Olá, Cocatrel te explica de hoje e fala sobre o delivery da Cocatrel. Em função da proliferação do coronavírus, as lojas da Cocatrel estão funcionando com efetivo reduzido, controlando o número de pessoas atendidas para evitar aglomeração e tomando todos os cuidados relativos à assepsia, mas existe também a opção do delivery, ou seja, a Cocatrel entrega para você os produtos na sua casa ou na sua fazenda. A Cocatrel fez uma parceria com uma empresa de motoboys para a realização desse serviço. As lojas funcionam ainda no horário normal de 7 da manhã às 17 e 18 minutos, com horário de almoço entre 11 e meia-dia e meio, e aí os produtores devem arcar com os custos da entrega. Esse sistema de delivery também está funcionando para as cafeterias da Cocatrel, então você pode entrar em contato e fazer a sua encomenda lá dos produtos do laticínio, dos produtos dos cafés, que são os produtos da torrefação, que o motoboy vai entregar para você. Você só tem que pagar o motoboy de forma separada. E esse sistema de delivery também está funcionando para a torrefação, tanto para ir buscar o café verde na sua casa e levar para ser torrado, como depois para entregar o café pronto. Enfim, em tempos de coronavírus, a Cocatrel vai inovando e está aperfeiçoando o seu sistema de delivery para atendê-lo cada vez melhor. Enfim, é isso. Até o próximo Cocatrel Te Explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.